O Bop permanece fazendo a ocupação O Bop fez a incursão propriamente dito Fortemente armado E na na nini uoi Manda positivamente Salvação aos irmãos Celebrando o encontro e a união de a vida Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Todos armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos cortés Lhes ensinam Antiga missão De morrer pela pátria E viver sem razão Os amores na mente Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição E amar Na original style Roots Reggae Music Let the music play Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora E não espera acontecer Não espera não, não Não espera, oh, não Não espera, oh, não Não espera, oh, não A CIDADE NO BRASIL